Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, não liga muito a iluminação não, porque parece que tá querendo ficar meio nublado, tá bom? E antes de rodar o vídeo, rodar o conteúdo, né? Provavelmente vai ser receitinha caseira. Eu quero explicar pra vocês porque eu ando um pouco sumida, tá bom? Até mesmo do Instagram. Gente, acho que foi no meiado mesmo, no início mesmo do VEDA. Até porque eu já tinha vários vídeos prontos, né? Tava liberando todo dia direitinho pra vocês. Eu tô com a voz ainda meio estranha, né? E assim, gente, ela tacou a minha alergia. Com essa mudança de tempo, eu e minha filha, a gente ficou doente. E eu comecei a criar uns conteúdos e tal. Fui ficando cada vez pior. Eu fiquei pensando, gente, será que eu não vou conseguir manter o VEDA? Ainda não sei como vai ficar. Mas eu queria dar essa explicação pra vocês, porque talvez vocês estão perguntando, ah, será que vai ter só receitinha caseira? Eu achei melhor. Eu fazer receitinha caseira toda semana, essa semana que vocês estão vendo, que eu tô liberando os vídeos. Por quê? Teve situações que não dava pra mim aparecer, eu tava muito mal. E aí eu pensei, então eu vou gravar, depois eu vou narrar. O que que aconteceu? A minha alergia piorou. E eu fiquei muito rouca, mas assim, rouca de não sair a voz mesmo. De ficar praticamente muda. Se vocês forem ver meu último conteúdo, vocês me ouvindo falar, que foi até um tutorial de como eu fazia minhas capas, eu já estava ali ficando rouca. No outro dia eu já fiquei muda. Não saía minha voz de jeito nenhum. Aí eu parei e falei, gente, como que eu vou gravar? O que que eu vou fazer? Eu não tenho tanta experiência nesse tipo de problema. Imagina você resolver participar do VEDA e ficar muda, né? E eu ainda tô assim, tô ainda meio inchada, assim, ó. Tô tomando antialérgico, tô com muito sono, né? Mas assim, os vídeos eu vou fazer de tudo, gente, pra continuar gravando pra vocês. Mas eu achei, assim, melhor eu explicar antes de começar outros conteúdos. E tá mostrando pra vocês, né, como tá a minha situação, tá bom? E em breve eu estarei de volta, assim, mês que vem vai ter muitas novidades, tá bom? Se Deus quiser, vai ter muitas novidades. E é isso, gente. Se vocês querem continuar assistindo, né, as minhas receitinhas caseiras, deixa aqui também nos comentários se vocês querem receitinha específica pra algum tipo de pele, um tipo de cabelo, tá bom? Deixa aqui e aproveite que ainda vai rolar muitas receitinhas caseiras, tá bom? Então, roda a vinheta. Então, meus amores, a receitinha de hoje também é bem simples, tá? Mas assim, deixa a pele maravilhosa. E eu vou explicar. Se você tiver a pele oleosa, você substitui a água pelo leite, tá bom? Hoje eu vou usar a água porque é pra pele seca, tá? Embora eu não tenha pele seca, hoje eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês, né? Pra estar diversificando. Sempre o assunto aqui com vários tipos de pele. Aí eu faço essa misturinha da água com a aveia, tá bom? E deixa virar uma pastinha. Com o tempo vai virando meio que uma pastinha. Parece até que eu coloquei leite, né, mas não. Então, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti